Ah, eu acho que eu vou bater uma bola e ali tá tão calor Ah, meu Deus! Eu tenho que achar alguma coisa que pareça com uma bola Tenho uma ideia? Que tal uma caixa? Olha o que eu achei! Isso vai dar muito bom! Essa caixa pode ser minha bola! Uhul! Ai, não! Ai, não! Ele quebrou! Não! Não, não, não! Não, não!